Música O Festival de Cultura e Arte e a Bienal deixa a gente assim, assustado Mal, mal, quase mal, quase depressivo Música Como é que surgiu essa... Essa ideia, assim, de fazer a... De fazer as pessoas Sem ter raiz do lado Começou com uma vontade louca de Impludir sala de dança Já não aguentava mais... Eu tenho mais dinâmicos em casa, se você quiser Já não tinha... Já não cabia mais Eu acho que a... As questões que a gente tinha Para aquele lugar ali de treinamento E aí isso acabou levando a Buscar outros lugares Que abrigavam o trabalho Então tem um tempo já que a gente está ensalando Que a gente estava trabalhando na rua E o jardim era uma coisa que vinha pulsando, né? O jardim... O jardim... Foi muito engraçado Que no trabalho Que a gente fez o Descoberto Incolor A pesquisa da Vita Que a gente viajava pelos interiores Muitos lugares onde a gente chegava Nem tinha um salão de dança E a gente começou a se preparar nos jardins E aí você chegava no jardim Se deparava com um cocô de cachorro Com a grama para cortar Com uma série de coisas Com uma série de coisas Com uma série de coisas Com a formiga lava a pedra E aí esse tipo de preparação do ambiente Começou a trazer uma relação com o corpo Que cada vez ia ficando mais claro Que a linguagem que poderia surgir dali Tinha uma potência muito grande E fazia muito mais sentido Do que aquilo que estava pré-configurado Que muitas vezes a gente tinha que incorporar E que já não dava mais conta Do nosso desejo de fala E pela relação generosa mesmo Que o jardim traz Que eu acho que é um elemento Que acaba meio que norteando o trabalho Essa efemeridade do perfume Que eu acho que é um dos momentos mais infânicos Da experiência do jardim Essa coisa da planta Que exala numa hora específica Numa noite específica Por conta da sedução Então tudo isso trazia um universo de magia De encantamento Que acho que foi o que impulsionou E que deu essa vontade De transpor essa experiência Para o trabalho Para a arquitetura urbana Para os lugares de intervenção E acho que o jardim tem uma coisa também De você cultivar, né? De ser alguma coisa que alguém planeja De algum jeito também, né? E você dá aquele jeito e tem esse cuidado Tem o elemento de construção E tem esse elemento que também escapa Do controle, sabe? Porque às vezes você tem um cuidado enorme Com uma roseira E aí você acorda e a salva comeu E aí você tem que desapegar Isso se dá o tempo inteiro na natureza É uma negociação muito forte Às vezes uma orquide que você espera um ano Para a vela florida A joaninha chega lá e come antes Ou sei lá Cai um galho Cai uma fruta do abacate E quebra Então esse aprender Que o controle das coisas Escapa da mão do ser humano Que você tem a construção Que é um trabalho diário Mas que você tem que ter o desapego também Você tem que ter o desprendimento E é o tempo inteiro Essa negociação A negociação na natureza Acho que é um elemento muito forte E muito presente E como que foi a parte... Ah, desculpa, eu posso? Não, é que assim Eu tive contato com o Cleber Há praticamente dez anos Mais de dez anos atrás Eu sempre achei que você Tinha esse contato Essa questão de cultivar a dança Você apegava rapidamente de uma coisa Mas não deixava ela sempre de lado Você apegava, mas ela sempre de alguma forma Enraizava no seu processo criativo Para um outro elemento Mas aí eu não conhecia a Vivi Então aí eu vi Então como que foi esse processo de cultivo Entre a Vivi Entre a Vivi e o Cleber E os processos Como foi esse processo de cultivo Entre esses processos Não sei o que vocês tem Como que foi? Como foi o contato? Vocês se cultivaram muito Entre um e outro Até uns dez anos Que a gente se conheceu Porque me fomei Eu saí da Unicamp E eu conheci a Vivi A Vivi tinha quinze anos A Vivi tinha quinze anos Eu saí da Unicamp Eu saí da Unicamp Eu vou poder conversar Clássica, foi aí? É, foi aí Lançou a Semente A gente se conheceu A Vivi estava dançando balé clássico Era uma super bailarina De balé clássico Aquelas que tirava dez piruetas Tinha quinze para dezesseis anos E aí foi muito engraçado Porque a gente passou Foi uma passagem rápida Ali pelo Gustavo Ritter Pelo Palé Jovem Mas a Vivi rapidinho Acho que ela deu uma antenada E ela meio que buscou Esse caminho também E aí lógico Várias coisas Porque aí na sequência Bom, a Boiânia não tem Uma graduação em dança Ela buscou uma formação Em artes visuais Que começou a alimentar Muito o nosso processo também E aí esse interesse Pela aromaterapia Pelo estudo das flores do cerrado Na época tinha a questão do origami Do trabalho artesanal Que eram tudo coisas Que iam somando Que iam dando um volume Que ia meio que afirmando Era engraçado que o trabalho Ele acabava lidando Por esse reconhecimento Da imprevisibilidade Do elemento do acaso A gente acabava lidando Muito com o artismo O Baudrillard fala um pouco Dos artismos Que eram as coisas Que meio que catavam a gente Que assaltavam a gente Então o perfume Ele tem essa abertura Para de repente Ser tomado Por uma ação Que aparece Em decorrência da relação Do diálogo Como as lá papéis Do campus Da UFC E que por um lado São coisas que Desorganizam Os nossos roteiros Desorganizam Aquilo que está preparado Mas que na verdade Estabelece Uma relação Um pouco mais direta Não preciso falar Dialógico Mas De relação Tanto com o espaço Tanto com o meio Tanto com o público Essa é uma questão Que eu acho que ela Norteou Toda Toda A experiência Do perfume E que faz dele Também um trabalho Que é Ele é refeito E repensado E construído A cada dia É um trabalho Que talvez Nunca esteja Inteiramente pronto Na vida O que é atraente Assim Nessa O nosso encontro Quando a gente Começou a trabalhar Juntos Foi esse transbordar Da arte Para a vida E dar a vida Para a arte Não era uma coisa Não era pluralidade Não era dualidade Era o único Então assim Ah, eu estava fazendo Faculdade de artes visuais Estava terminando A gente já estava No processo Então era uma coisa Que eu não conseguia Dissociar Então trazer isso Para o cotidiano Trazer isso A gente já faz Um tempo a dia A gente não vai fazer Uma barra Um pilates Tipo A minha preparação Eu vou fazer trilha No meio do mato Do outro Fazer a minha formação Em aromoterapia Vou fazer o meu curso De massagem No vento Eu vou fazer As minhas respirações Sufes Então é uma coisa Muito mais verdadeira Que faz sentido Para o meu corpo Hoje De não dissociar De não ter essas dualidades De produzir Um produto para a arte Ou você experienciar E viver A energia criativa A função criativa Assim Que é mais A arte Acaba sendo feita Aquela ação Arrepiou Eu tenho pensado Bastante nisso Assim Dessa atividade Não está nem lá Nem cá Mas está tudo junto Porque eu comecei Fazendo trabalho Juntas Eu e a Paula E faz aí Dez anos Onze anos Mais ou menos Porque eu não ia ver a Paula Comecei a fazer produção Os horror acumulando E eu falei Não Agora eu preciso Me concentrar Em alguma coisa Aí esse ano A gente A gente ia fazendo trabalho Três E a Denise E a Paula Mas a Denise Não se abandonou Bem embora Então as duas Vai eu e a Paula E aí esse retorno Esse retorno Para a cena Enfim Sei lá Se vai ser cena Se vai ser Não, a gente não sabe Ainda como é que vai ser isso Mas eu tenho me questionado Muito a respeito Assim Bom e agora O que eu vou fazer Para o retorno Sabe Vou precisar fazer A aula de balé Vou precisar fazer O que eu vou precisar fazer E é legal Às vezes eu penso Eu não preciso fazer nada É tudo aqui já E eu vou trabalhar Com isso que eu tenho Me importa A gente está fazendo Kung Fu É Não, a gente está fazendo Kung Fu Em função de uma pesquisa Mais específica Mas enquanto Meu trabalho individual Eu fiquei pensando Em o que fazer Porque esses 11 anos Agora É assim Uma coisa Que é engraçado Que na dança Eu acho que É uma questão Até das relações De poder Do que pode Não pode De como Que a técnica Parece que muitas vezes Ela está num lugar Um lugar quase que Mítico Em relação Ao que Você Pretende dizer Entende? Isso às vezes parece Que está num lugar Mais importante Eu vejo um pouco Como na formação Da música clássica Também Às vezes a pessoa Tem que estudar 15 anos Para poder tocar Isso é muito louco Por que ela não pode Aprender tocando? Por que ela não pode Experienciar Criar tocando? E aí Não é Desmerecer Porque lógico Essas técnicas Elas têm Uma evolução Histórica E que Chega a um lugar De complexidades E de inteligências Incríveis Sobre o corpo Sobre a dança Mas nem sempre Elas dão conta De traduzir Aquilo que Impulsiona a gente A querer dançar E eu acho que Ela não pode Estar tão distanciada Quer dizer Não tem como Você juntar Uma coisa Com a outra De uma hora Para a outra Entende? Não tem como Por exemplo Eu querer levar Organicidades Para o jardim Para a arquitetura urbana Fazendo uma técnica Que não seja Trabalhar no jardim Entende? É algo que Parece que É É Transforma A relação É É É É Como se a técnica Passasse a ser O fim E não Aquilo que Me leva A construir Aquilo que Eu quero dizer E aí Isso acaba sendo Um pouco Uma inversão Eu acho É Eu acho Que é uma inversão Muito por conta De que a gente Demorou muito Para entender Que a gente Precisa Não só Perguntar O que Que a gente Quer dizer E como A gente Quer dizer Mas Na realidade O que ele Já está Dizendo E eu acho Que isso Passa Por uma Espécie Cidadaria Cultural Que está Antes da dança Como a sociedade Que a gente vive Que está no lugar Que a dança Ocupa nela Que está no lugar Que muitas vezes Por mais que a gente Insiste em aproximar A vida da gente A vida da dança E a dança Da vida A sociedade Insiste em Acastar Essas coisas Insiste em Em deusar A gente Insiste em Estabelecer Com a gente Uma outra relação Daí A gente Eu acho Que a gente Está crescendo Junto com a nossa sociedade Com a sociedade Cênica Nesse sentido Do que a sociedade Me cena Também O que ela entende Por dança Que lugar isso ocupa Estou dizendo isso Porque há quantos anos A gente não fala Sobre treinamentos Mais adequados Para a criação Há quanto tempo A gente não fala De criações Mais adequadas Ao que exatamente Eu quero dizer Mas muitas vezes A gente esquece de dizer Que por mais que a gente Esteja se esforçando No campo Em que a gente está A gente ainda vive Num país E numa estrutura social Onde essas coisas Ainda não são Talvez o foco do debate A gente está fazendo Ser com a nossa obra artística Acho que o Pessoa Pega a Massa Também é um pouco isso O que eu estou Includindo mesmo Com a relação Que eu trago Com você Em estar aqui Com você agora Que flor eu pego De você Que relação A gente estabelece A gente também se trata Um pouco da sociedade Que a gente vive E isso está fora Do nosso controle Isso está fora Do nosso controle Acabou o tempo A gente fica separado A gente ainda está tentando Se livrar do fortismo Da produção em série Da produção de corpos em série E eu digo para vocês A minha esperança Eu não tenho Não é que eu não tenho esperança Eu não sou otimista Eu tenho esperança Mas eu não sou otimista Não sou